Vambora, 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 faz apaixonar As amiguinhas vão todas dançar Tua teira gostosa, você vai andar Maria Fernanda e Aninha Pra vocês, essa foda Lá! Hoje eu quero sair Hoje eu vou me divertir Reunir as amiguinhas Todas pra curtir Vem tirar a calça colada E a luzinha pra agredir Ao som da toradeira Saudade vai ficar Eu vou brincar bem Só a sua visão dançar Todas juntas, amiguinhas Vamos arrasar Todas palavras pra cá Vou botar muita pressão Nesse lindo bailado Vou até o chão Chão, 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 chão Vambora, vambora, vambora Dança até o chão A nossa doce é de paixão Vambora, vambora, vambora Vai apaixonar As amiguinhas vão todas dançar Tua teira gostosa Você vai amar Vambora, vambora, vambora Dança até o chão A nossa doce é de paixão Vambora, vambora, vambora Vai apaixonar É uma tentação Vambora, vambora Vambora, vambora Vai apaixonar As amiguinhas vão todas dançar Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Você vai o seu Se mexer a calça calada Vambora, vambora, vambora Como é que é? Vambora, vambora, vambora Vamos até o chão A nossa deseja de paixão Ao dentro com a sua batida É uma tentação Vambora, vambora, vambora Vai me apaixonar As amiguinhas vão todas dançar Boadeira, anachota Cadê as amiguinhas? Vambora, vambora, vambora Vamos até o chão A nossa deseja de paixão Vai me apaixonar É uma tentação Vambora, vambora, vambora Vai me apaixonar As amiguinhas vão todas dançar Boadeira Você vai Vambora, vambora, vambora Eu amo Eu amo Eu amo Legenda Adriana Zanotto